Lamba, papai, lamba. Lamba, papai, lamba, papai, lamba, papai. Papai tá cheio. Ah, ah, stay out. Stay out. Ó, ó. Lamba, papai, lamba, lamba. Vai pôr na água. Lamba, papai, lamba, papai. Ah, papai. Quanto idiota e carinhoso, papai. Ai, que coisa, o outro, papai. Jodido, saco. Stay out. Stay out. Você vai puxar a saca do pai, né? Você vai puxar a saca do pai. Lamba, papai, lamba. Lamba, papai. Olha que tamanho que está Olha lá, ele está bravo comigo Está bravo o pai Vai briga, né? Olha, vai entrar na água, irmão É uma opção de ramos Tem quatro dessas, peguei dois tambores e cortei no meio Não está cabendo mais também, olha o tamanho que está com a choker É 60 litros esse tambor, irmão Esse aqui é de 80 Olha a ação dele, olha lá, vai entrar Refresca as patas, né, irmão? Olha lá, geladinho, logo eu ponho o gelo Olha lá, olha lá, irmão Ah, que lindo Que lindo, papai Cadê esse escantar sapo? Cadê esse escantar sapo no meu coração? Cadê esse escantar sapo no meu coração? Ah, ah, terríveis Estão cavando, parece uns tatu Estão cavando terra, ligaturas sujas Essas crianças É gelada a terrinha, olha, olha que gostoso Ah, ah, stay out Vai, stay out Aí da ação saiu até da água Fica a forma Olha Olha, rapaz do céu, coisa linda Coisa linda Coisa linda Urso Olha o ursão do pai Ó, ó Começa linda B symmetry OU Ação